E a praia de Caio Bá no litoral paranaense está sendo revitalizada. O problema é que a obra está lenta e isso tem incomodado os turistas. Quem já conhece Caio Bá e volta pra cá neste verão percebe que a avenida Beira Mar mudou. O asfalto foi trocado e não há mais acostamento para estacionar. Em vez disso, pista de caminhada e ciclovia foram feitas e tem até canteiro no meio. Luminárias foram trocadas e postes instalados. O problema é que a obra ainda não está pronta e tem turista na bronca neste verão. Vi gente tropeçando ali atrás. Eu acho que deviam ter terminado. Já em tempos de terminar, eu mexo com construção, eu sei que isso daqui é coisa simples. Podiam ter terminado antes da temporada. A obra em cerca de 3 quilômetros começou em março e foi acelerada nas últimas semanas para receber os banhistas. O asfalto ficou pronto, mas ainda faltam sinalização e um trecho das faixas. A acessibilidade também não está adequada. Essa família não encontrou como descer da faixa. Teve que voltar e escolher outro caminho. Também faltam ser construídos aqui na Orla de Caiobá, quiosques e banheiros públicos. A previsão do governo é de que tudo fique pronto até o mês de março. O investimento total na obra é de 7 milhões e 200 mil reais de recursos do governo do estado em parceria com a Prefeitura de Matinhos. Para os turistas, a recuperação da Orla combina com a beleza natural e é um atrativo a mais para escolher Caiobá. Combina, a hora que arrumarem tudo aqui vai ficar bem legal a cidade. Vai ficar mais bonito? Vai, com certeza. Eu achei que ficou bem bom, vai ficar bem bom, né? Que agora também... Mas eu acho que vai ficar bem bom, porque antes estava a calçada tudo quebrada, estava bem ruim. Melhor para caminhar agora? Bem melhor, é melhor para andar de bicicleta, com carrinho de criança, bem melhor. Tá aí, obra vem para o bem, mas em época certa, né? Essa espanta turista, né? Nesse tempo já deveria ter terminado, né? Teve muita chuva esse ano, também pode ser esse motivo. E vai terminar no final de março, a hora que a estação mais quente do ano vai estar terminando, né? A alta temporada já foi. Exatamente.